Eduardo Santos Olá! Como vai você, meu amigo e minha amiga? De segunda a sexta, quando somar-se, a gente já está aqui pra te informar. Água na chaleira! Prepare o seu café da manhã. Tudo que vai impactar seu dia, você vê primeiro aqui no Espírito Santo do Mar. Tem prestação de serviço, trânsito, a previsão do tempo e muito mais. De segunda a sexta, às seis e meia da manhã, a gente tem um compromisso com você! Espírito Santo do Mar! Vem tomar café comigo, vem! Espírito Santo do Mar!